Estádio Manuel Barradas, o barradão palco da grande final do campeonato baiano 2005. Durante todo o campeonato, Vitória sempre esteve na frente, tem o maior número de pontos ganhos. O Bahia tem apenas a terceira melhor campanha do campeonato. O Ipitanga, grata surpresa, foi o segundo time com maior pontuação. Vamos então conferir as escalações de Vitória e de Bahia. Primeiro Vitória, o técnico René Simões. Vamos saber como é que o Vitória vem a campo, Felipe, camisa número 1. O 2 é o Carlos Magno, 3 para Marcelo Heleno, 4, Cláudio Miro. O 6 é o Sandro, 5 para Xavier, 8 Vinícius, 11 Leandro Domingues. O 10 é o Zé Roberto, na frente Gilmar, número 7, Alexandro, número 9. Técnico René Simões, tem os seguintes jogadores no banco. Vamos lá para o banco do Vitória. 12 para Juninho, 13 Alex Santos, 14 Tamar, 15 Ferdinando, 16 o Magno, Alex Alves 17, 18 Marcelo Ramos. E o Bahia, o Esporte Clube Bahia. Vamos ver como é que o Bahia está preparado para enfrentar o Vitória. Márcio, camisa número 1, o esquema com 3 zagueiros, Leonardo, 3, 4, Alisson. O 5 é Reginaldo, o Ala pela direita é Paulinho, número 2. 11 é o Neto, cabeça de área, o Fernando Miguel, número 8, Guaru, número 10 e o Ala pela esquerda, o Baté, número 6. Na frente Gil, número 7, Viola 9, o técnico Heleno dos Anjos, que tem o banco de reservas composto assim. Emerson é o número 12, Fernandão 13, 14 para Rafael, 15 Luciano Amaral, 16 o Cícero, 17 o Wellington e o 18 Neto Potiguar. Trio de arbitragem, aí ao centro Leonardo Gaciba, da FIFA do Rio Grande do Sul, assistido pelo Alessandro Rocha Matos, que é assistente da FIFA, daqui da Bahia e Belmiro da Silva. Trio de arbitragem. Vai começar o jogo aqui em Salvador, Leonardo Gaciba, já temos bola rolando no Barradão, para o Bavi que decide o Campeonato Baiano. Tudo isso aos 11 minutos, primeiro tempo, jogo nervoso. Sandro, disparou de longe, pega mal no pé. Ela foi distante do goleiro Márcio. Aí o Guaru, girou para cima do Vinícius. Tentou levar no meio de três, Paulinho, cruzamento, chutou mais grama do que bola o Paulinho. Ainda não safou totalmente a zaga do Vitória. Vinícius, manda ali para a intermediária, Badé. Apontou para o gol, depois perdeu uma bola boba para o Zé Roberto. E aí puxa o contra-ataque do Vitória. Zé Roberto, a bola foi mal, mal enfiada para o Gilmar. Viola, tentou de calcanhar de primeira, não deu certo. E aí o Gilmar, jogada típica do Vitória. Como o Gilmar gosta. Aí cortou para o meio, entregou para o Alexandro. Ele tromba com o Leonardo, faz a falta. Falta do atacante no defensor, reclama o Alexandro. Mas reclama sem razão, não vai manter. O Vitória está aí, ó. Se manda o Vitória, pela direita. Gilmar. Aí chegou o Badé. O Gilmar caiu. Sentindo ali muitas dores. O Gaciba acha que foi uma falta normal. Nem chama a atenção do Badé. Vai colocar tumulto ali na área do Bahia. Carlos Magno, a cobrança. Neto bate de cabeça depois. Paulinho completa. E o Paulinho. Nada toda a pinta de que vai cobrar na área. Aí a cobrança do Paulinho. A bola viaja. Felipe! E o choque foi entre o Felipe e o próprio zagueiro do Vitória, o Claudio Miro. O Gaciba está marcando apenas um tiro de meta. É perigo para o gol de Márcio. Vai bater na bola o Carlos Magno. Marcelo Heleno espera na área. Claudio Miro também. Veio a bola. Marcelo! Márcio! Sensacional! Que ponte fantástica! Fez o goleiro do Bahia. O Marcelo Heleno se antecipou a todo mundo. E só desviou o raspão de cabeça. O Márcio foi lá, lá no ângulo, para fazer a defesa. E no lance previsível de bola parada, cobrança de falta do Carlos Magno. Marcelo Heleno chegou no primeiro pau. Um perigo, boa defesa do Márcio. Vai insistir o Vitória pela direita. Carlos Magno. A bola viaja, chega Leonardo bate de cabeça. Teve que recuar. Ainda Zé Roberto. A enfiada de bola para o Leandro Domingues. Posição legal. Mano a mano com o Neto. O Leandro Domingues dominou, bateu na trave! Na trave o chute do Leandro Domingues. Na melhor chance do jogo até agora. Tem mais Vitória no ataque. Gilmar. Sambô para cima do Alisson. Cruzamento. O Reginaldo rebate. Ela toca ali meio que no braço, meio que na barriga do Fernando Miguel. Acalmando a vida do Vitória aqui atrás. O Bahia é muito lento na saída do jogo. Impressionante. O Disso perdeu com a bola. Qual é a chance do contra-ataque? Se manda Zé Roberto pela esquerda. O jogo fica quente. Nesse finalzinho, Zé Roberto limpou. Todo mundo bateu mal. Fez tudo certo. Jogada de craque. Mas a finalização ficou devendo. Ele repetiu o lance do Leandro Domingues. Chocou na trave. Só faltou uma conclusão melhor da jogada. Ou seja, o Vitória, quando tem possibilidade, cria oportunidade. O Bahia, quando tem oportunidade, se perde na lentidão da sua saída do jogo, na distância do meio-campo com o ataque. Você viu ali o Leandro Domingues, que fez uma jogada semelhante a essa do Zé Roberto. Só que a dele, pelo menos, bateu na trave. Leandro Domingues Xavier Fica para Gilmar Sandro aparece, dá opção Em cruzamento para a área, Marcio subiu junto com o Alexandro E ficou com a bola o goleiro do Bahia Bader Divide Leandro Domingues Alexandro com o Zé Roberto A chegada do Vitória é boa, Zé Roberto Ele tentou colocar O que ele tentou colocar Ficou desperdiçando Tinha três jogadores do Vitória Bem posicionados para receber Aí a repetição da batida do Zé Tava uma briga ali com o Marcelo Heleno Bader se enrosca no Marcelo Heleno Sobra de bola no meio, Viola Aí o Viola Pegou o Claudio Miro pela frente Guaru pela esquerda Cruzamento para a área É, Xavier rebate Carlos Magno ajeita Bate mais forte Carlos Magno na cobrança A bola viaja Último toque do Leonardo Marcelo Heleno Recupera pela direita Pinta cruzamento De graça para o Reginaldo Paulinho Rompe pelo meio Lateral direito do Bahia Dio Fernando Miguel Pro Dio na frente Condição legal Entrou na área Dio Fez o corte Perna direita Bate com muita curva O Claudio Miro Tava no meio do caminho Podia até ter tocado na bola Certamente iria atrapalhar o Felipe 25 minutos Segundo tempo Zero a zero Dispara o Bahia Aí o Badé Bom passe para o Viola Tá aí o Viola Bateu para o gol Ela toca no Carlos Magno Antes De ganhar a linha de fundo É escanteio para o Bahia Vitória se fecha Sabe que o empate Dá o tetracampeonato O Bahia vem para cima Tenta ser valente Escanteio pela direita Guaru A cobrança como muita curva Subiu o Felipe Subiu também toda a zaga do Vitória A bola o Badé Põe ali o cantinho Dio subiu alto Dividida do Viola Pegou feio Itamar Vamos ver A atitude está expulso Está expulso de campo Itamar Acabou de entrar no jogo Coisa de um minuto Um minuto e meio Entrou duríssimo no Viola Com as duas pernas Lança até parecido Com aquele do Luiz Alberto Na semana passada Né Monteiro Vitória com dez homens Itamar expulso Trinta e quatro e meio Guaru Meteu para a área Viola passou dela Ela fica nas mãos Do goleiro Felipe Bahia precisa de um gol Vitória só se segurar Torcedor invadiu o campo Torcedor invadiu o campo Tentou pelo menos Tentou Sendo retirado ali Gentilmente Torcedor não tem nada Que invadir Gramado Não tão gentilmente Viu Tiago E o Vitória já foi muito Prejudicado por causa Dessas invasões de campo Aqui no Barradão Basta lembrar Copa do Brasil do ano passado Campeonato Brasileiro Aquele jogo com a pote preta É aí O torcedor está com a camisa Do Bahia Viu Jogadores do Vitória Já perdem o final Do jogo também Na beira do campo Jogadores do banco Aos gritos de campeão É campeão Virou para a direita O Wellington Evitou a saída Aí o Wellington Duas fintas O cruzamento O Felipe defendeu Torcedor do Vitória Respirou fundo agora Vai pedir a bola O Gaciba Vai encerrar A pita Leonardo Gaciba Fim de jogo No Barradão Zero para o Vitória Zero para o Bahia O Vitória É tetracampeão baiano Um inédito tetracampeonato estadual Quatro vezes consecutivas O Vitória soma mais um Na sua galeria de troféus 22